Olá, meus queridos, bom dia, tudo bom? Vamos continuar com nossos trabalhos em perspectiva e hoje nós vamos trabalhar com a perspectiva de dois pontos de fuga, tá? A diferença, pessoal, é que na perspectiva de dois pontos de fuga, o objeto, o sólido que eu vou desenhar, vou deixar a aresta de frente, tá? Quando eu vou fazer da perspectiva de um ponto de fuga, eu trabalho com uma das faces dos lados do sólido, aqui no caso nós vamos colocar a aresta à frente, ok? Então, o exercício será exatamente esse aqui, vocês vão desenhar três sólidos, um acima da linha do horizonte, o outro sobre a linha do horizonte, metade pra cima, metade pra baixo, e um outro sólido abaixo da linha do horizonte. As medidas, vocês escolhem, escolham, fica livre, combinado? Então, vamos lá, vamos ver como é que foi feito isso aqui. Primeiro de tudo, vocês vão desenhar a linha do horizonte, certo? E marcar os dois pontos de fuga, ok? E depois vocês vão marcar as arestas. Eu vou colocar aqui... Já vou marcar as três arestas aqui. Essa perspectiva é muito utilizada em paisagens, na cidade, depois nós vamos fazer alguma coisa assim. Pronto. Facinho. Agora, vamos começar a unir os vértices. Vou fazer o primeiro um, depois eu vou fazer os outros. Aos pontos de fuga. Marquei esta. Certo? Melhorou? Pronto. Vou marcar a profundidade. Marquei dois centímetros. Esta aqui precisa ser paralela a esta. Então, olha, coloco o meu esquadro, coloco a régua apoiando. E deslizo até a marca da profundidade. Pronto. Você pode marcar outra profundidade e já aproveitar aqui, ó. E já deslizar. Certo? Certo? Pronto. Agora, você já vai unir essa ponta aqui com esse vértice com o ponto de fuga oposto. Pronto. Aqui. Certo? E agora, essa aqui com o outro ponto de fuga. Pronto. Acabou o exercício. Olha só que fácil. O sólido está aqui, ó. Pronto. Prontinho. Pronto. 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 Eu uni este a este aqui porque aqui já estava unido, né? Então, não precisei. A mesma coisa que é o inverso. Pronto. 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 Vamos fazer esse próximo aqui. Vou unir. Um ponto de fuga. Lógico que se é um trabalho artístico, depois essas linhas auxiliares, elas podem ser apagadas, tá? Pronto. Marco a profundidade. Essa linha, essa aresta, será paralela a esta. Então, coloco a minha, meu esquadro e deslizo até a medida da profundidade. Já aproveito e marco aqui. Pronto. Neste caso... Eu acabei o exercício, tá vendo? Não precisei fazer mais nada. Agora, vamos ver aqui abaixo. Vou unir ao ponto de fuga. Vou pôr um pouquinho mais aqui pra cima. Vou unir os pontos de fuga. Os vértices de cada aresta. Vou marcar as profundidades. Essa aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Pronto. Esta aresta será perpendicular a esta. Então, coloco meu esquadro. A régua apoiando. E deslizo até a marca da profundidade. Marquei. Vou até a outra marca da profundidade e... Traço. Atenção. Todas as paralelas. Agora, vou unir este vértice ao ponto de fuga oposto. Esse outro vértice ao ponto de fuga oposto. Prontinho. Aqui está a minha figura. Certo? Então, ó. Observem acima da linha do horizonte. Eu enxergo o fundo do sólido. Aqui, eu só vou enxergar os dois lados. E aqui em cima, eu vou enxergar a parte de cima do sólido. Certo? Então, a atividade de hoje é esta. Desenhar três sólidos com três posições diferentes. Utilizando dois pontos de fuga. Combinado? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até mais.